Atualmente, o uso de drogas é, direto ou indiretamente, um dos principais responsáveis pelo alto índice de criminalidade e mortes precoces no Brasil e no mundo. Pesquisas recentes apontam que os principais motivos que levam o indivíduo a utilizar são curiosidade, influência de amigos, vontade, desejo de fuga, dificuldades em enfrentar situações difíceis, entre outros fatores. Hoje em dia, serviços de apoio são oferecidos aos usuários e suas famílias. A primeira questão é o jovem não querer experimentar, né? Porque tem uma fase, fala assim, ah, experimente e depois eu posso deixar. Eu acho que nós trabalhamos sempre a questão da prevenção. E eu acho que todo adolescente, toda criança que tenha prevenção, para que ela não entre, para que ela não use, eu acho que esse é o caminho mais certo, né, do trabalho que nós temos em toda a nossa sociedade. No primeiro semestre deste ano, mais de 26 mil pessoas foram atendidas pelo serviço Viva Voz 132, que oferece atendimento gratuito de orientação e informação sobre os riscos do uso de drogas e seus efeitos no organismo, além de auxiliar na busca por locais de tratamento. Quando o pai ou a mãe, qualquer responsável pelo seu jovem dentro da família, desconfiar que aquele jovem está tendo atitudes diferentes, alteradas, assim, que ele converse com esse jovem, que ele vá atrás. Não espere um mês, dois meses, não. Porque se você sentiu alguma coisa diferente, pode ser que tenha alguma situação diferenciada. Adriano é coordenadora de uma clínica de reabilitação. Para ele, a dependência é caracterizada pela necessidade incontrolável de prosseguir consumindo uma substância compulsivamente, mesmo que o usuário esteja ciente dos problemas significativos que podem surgir, sejam eles físicos, emocionais, sociais e financeiros. Geralmente, quando ele pede ajuda, é quando ele já perdeu tudo, né? Tanto é que ele vê, ele começa a abrir o olho para ver a situação que ele deixou a família, a situação na qual ele se encontra, a parte na hora que acaba a droga, aquela rebordosa, como dizem, né? Que ele começa a se olhar em si e ele vê que ele está totalmente destruído. Aí a família começa a pressionar, começa a abrir mão, é onde ele já não aguenta mais. A dor do uso da droga, ele já não suporta mais. Tomou conta de todas as áreas da vida dele. É onde ele começa a pedir ajuda. E nessa parte, seria o ideal uma internação. Para tirar essa parte compulsiva dele, que ele sozinho já não consegue mais. Paulo tem 24 anos, é usuário desde os 9. O jovem conta que começou com a bebida alcoólica e aos poucos foi passando para outros tipos de drogas, até entrar no mundo da criminalidade. Pai de 5 filhos, ele procurou ajuda por causa de sua família. A curiosidade foi o principal motivo que o levou a ser um dependente químico. Naquele tempo, acho que ninguém tinha muita informação, né? Ninguém sabia o que fazia, o que a droga fazia. E era normal, né? Era normal beber, era normal fumar maconha, era a erva da paz, né? Que dizia na época. E a cocaína era para os descolados, né? Os meninos descolados da escola usavam cocaína. E assim foi curiosidade. Então eu não tinha informação do mal que ela fazia, eu não sabia a consequência que ela ia me levar. Eu só consegui ver tudo isso hoje. E como que é a sua vida hoje? Hoje minha vida, graças a Deus, mudou. Eu não sinto mais falta da droga, né? Estou terminando meu tratamento aqui. E para mim continuar com a minha vida normal é minha família, né? Espero que as outras pessoas vejam isso como exemplo, né? Olhe para aqueles que estão presos, olhe para aqueles que estão na rua, os mendigos, olhe dentro das casas de recuperação e tome isso como exemplo. A única coisa que a droga vai levar é isso. Ou uma casa de recuperação, ou uma penitenciária, ou um cemitério. A família do dependente químico acaba por ficar mais doente que ele em si. Essa doença se chama co-dependência. Ela trabalha totalmente para ele. A única preocupação é ele com a dependência química dele. E se não for sanada isso, que é a parte compulsiva, ele não consegue parar e a família também vai adoecendo junto com o dependente químico. Além do serviço telefônico 132, em Matão existem grupos de apoio aos usuários e às famílias. Orientações e informações também podem ser obtidas no CREAS, Centro de Referência Especializada de Assistência Social, que fica na Avenida Tiradentes, 509 no centro. Servência Web